Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Fraiburgo, a terra da maçã. Pra quem não conhece, Fraiburgo é uma cidade do Oeste catarinense com quase 40 mil habitantes, coladinho em Videira, Monte Carlo, Tangará, Curitibanos, Frei Rogério, Le Bonhé, e Rio das Ante distantes 380 quilômetros de Floripa. E antes de Fraiburgo ser Fraiburgo, por ali era tudo mato. Basicamente era tudo coberto por araucárias e viviam alguns indígenas. Essa região só começou a ganhar seus primeiros colonizadores ali pelo século XIX, principalmente de uma galera fugida da Revolução Farroupilha, da Guerra do Paraguai e da Revolução Federalista. Aí nesses tempos surgiram duas grandes fazendas que são muito importantes pra história de Fraiburgo, a Butiá Verde e a Liberata. Só que nessa época não tinha esse negócio de olhar pro Google Maps ali pra ver onde que tá a divisão das coisas. Então os fazendeiros ficavam em dúvida sobre onde começava uma fazenda e onde terminava a outra. E isso gerou muita briga de facão e esse espaço ficou conhecido como Campo da Dúvida. E foi ali que Fraiburgo começou a se desenvolver graças à família Frey, que veio da região da Alsácia. Só pra cortar caminho, Fraiburgo significa a terra dos Frey. Mas como teve influência alemã, o Frey virou Frey e o Burgo foi um aportuguesamento de Burg, que em alemão significa algo como vila, terra. Então, Fraiburgo, em resumo, é a vila dos Frey. Aí, quando chegou essa galera, era ali por 1919, vieram pra explorar madeira. Então, o que eles fizeram? Instalaram uma serraria. Depois, começaram a abrir as primeiras ruas e fizeram uma barragem que mais tarde deu origem ao Lago das Araucárias, um dos principais pontos turísticos da cidade. Passou o tempo, o lugar se separou de curitibanos e videira, virou cidade, acabou a madeira e os colonos tiveram que procurar outras formas de ganhar a vida. E foi nessa época que descobriram que o lugar era o harem pra plantar maçã. E assim se fez. E assim que tu colocar os pés em Fraiburgo, vai entender o porquê da maçã gostar de crescer ali. É frio de trincar os pelos do nariz no inverno, tanto que colocar um termômetro no centro da cidade pras pessoas pararem um pouco de tanta frescura quando tá só 15 graus. E apesar da cidade ter muitos pontos turísticos, quando tu for pra lá pela primeira vez, teus parentes vão te dizer que vão te esperar lá no Big Bon. Ali é tipo o epicentro faiburguense, o maior ponto de referência do mundo e também o ponte da junção das tiazinhas sedentas por novas informações sobre pessoas alheias. Mas depois de encontrar o parente no Big Bon, é hora de ir passear no Lago das Araucárias, o lugar mais bonito da cidade e onde as pessoas vão quando resolvem desentocar de casa. Basicamente tudo em Fraiburgo acontece ali, inclusive toda a história da maioria das famílias começou ali. Mas se a Piazar ou o Chosedo, como eles dizem, não estão por ali, é porque foram lá pro posto maçã ouvir Amado Batista remixado pelo DJ Rodrigo Campos fazendo a festa. Já quando estão mais pra ser o suficiente, aí vão de caravana lá pra Self Club e ali é onde a giripoca pia, onde bocas são beijadas aleatoriamente, onde nascem as histórias das comares dos domingos. Enfim, eu acho que tu entendeu o que é ali, né? Mas jamais será como nos tempos do Kangos Club. Adrenalina pura! Ainda assim tem o Paiol Bar, pra quem quer ficar mais sussa na lagoa, mas nenhuma atividade jamais será tão interessante quanto pegar o carro pra ficar subindo e descendo as ruas da cidade ou ir lá pro Supervisa, comer porção e tomar chope. E como toda cidade, Freiburgo também sempre teve aquele lugar diferentão que queria virar cidade, mas que dependeu sempre muito da cidade e esse lugar é o bairro São Miguel. E falando de bairros, lugar bom mesmo pra dar aquela voltinha despretensiosa é pras bandas do BenTV. E ah, só ganha barba na cara depois que volta de lá. E qual dos tchô aqui, ó, nunca comprou um daqueles docinhos da Tia Cleusa e pediu pra marcar pro começo do mês? Ou que não conhece o Chuck Norris de Freiburgo? Ou que não sente saudades do Garcia e da sua máquina digital? Ou do Didio que adorava uma buzinada? E se tu tiver planejando visitar a cidade, não pode deixar de conhecer, além do Lago das Araucárias, a Casa de Cultura Lídia Frey, o Museu São Bento, a Casa do Artesão, o Castelinho e ainda tirar aquela foto caprichada no pórtico da cidade. Isso sem falar que é feio sair de lá e não levar uma caixa de maçã embora, né? Por favor, vamos carregar a maçã embora pra casa. Uma vez eu fui pra Freiburgo e levei maçã. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos freiburguenses e também de inscrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem na Terra da Maçã. Meu nome é Diogo Elzinga, aqui são minhas redes sociais, por favor me siga lá, não aguenta pedir nada. Um beijo nas suas tetas e nas suas maçãzinhas do rosto e até a próxima.